Música De acordo com o sistema de proteção da Amazônia, a chuva veio acompanhada de ventos que atingiram 20 km por hora. Durante a ventania, árvores e postes foram derrubados em Manaus. Algumas ruas também ficaram alagadas, deixando o trânsito ainda mais complicado. As zonas oeste e sul foram as mais afetadas, mas de acordo com a Defesa Civil, não houve registro de ocorrências graves até o fim da manhã. A Eletrobras Distribuição Amazonas também registrou o desligamento de 11 circuitos alimentadores, causando interrupções no fornecimento de energia elétrica em bairros como São Raimundo, Santo Antônio, Glória, Centro, Ponta Negra, Dom Pedro, Distrito, Educandos e Tancredo Neves. Música